Então, quer dizer que você é dançarina, coreógrafa, às vezes modelo, às vezes modelo, mais foto, tipo de fotos que faz, qual é o teu estilo mais? Hardcore, qual é o estilo de foto que gostas de fazer? Não, às vezes modelo no clipes ou no foto, sim. Ok, tá bom, é muito bom, eu gostaria, eu estava pensando em fazer um videoclip de uma música e... Que você é cantor também? Sim. Sério, ele canta? Ai, não sabia, que legal. Em Angola, ele é... como? Lancei um álbum. Lancei um álbum. Qual é o estilo da música? Lá tinha Aurembi, tinha Kizomba, Geruzuk. Geruzuk, eu amo Geruzuk. Geruzuk, sim. Canta para nós. A minha guitarra está lá. Cantar o quê? Não, não sei. Tá que prosto bolso. Oi, vamos lá ver aqui se eu tenho aqui qualquer coisa aqui para te mostrar. Eu gosto muito da Angola, esse grupo Irmãos Verdadeiros. Não conheço. Tu conhece? Ah, Irmãos Verdades. Gostas? Eu amo, eu tenho música. Irmãos Verdades. Não sei por quanto tempo vou te procurar. Sabe? Over. Dinheiro quero muito dinheiro. É seu? Não. Dinheiro vem me tocar. Dinheiro tenho muito dinheiro. Dinheiro vem me agarrar. Dinheiro quero muito dinheiro. Dinheiro vem me tocar. Dinheiro tenho muito dinheiro. Dinheiro vem me agarrar. Aproba o Pit. Ainda vai. Dinheiro? Dinheiro? Improviso, improviso. Freestyle. Meu Deus do céu. O que eu vou fazer agora? Eu sou o Roa 1, mais conhecido como Roa 1. Sou o número 1. 1, 2, 3, 4. Estamos no compasso. Vamos. Dinheiro vem me agarrar. Dinheiro. Dinheiro quero muito dinheiro. Dinheiro. Dinheiro vem me tocar. Dinheiro. Dinheiro tenho muito dinheiro. Dinheiro. Dinheiro vem me agarrar. Dinheiro quero muito dinheiro. Dinheiro vêm me agarrar. Dinheiro tenho muito dinheiro. Yeah. Curtiram? Cheguei. Cheguei, Cheguei. Это из последнего. Это вот буквально недавно, да? Да, это еще даже не пиал. А, também já estou falando em russo. Essa música, eu disse que eu só fiz o refrão. E com beat. E ainda não fiz o... Como é que se fala? Astrofe. Astrofe. Só tem o coro. Por isso, eu gostaria de fazer essa música, fazer videoclipe. Vai ser bom. Falar do dinheiro. Agora, gostaria de fazer a pergunta. Qual é a tua relação com o dinheiro? O que é o dinheiro pra ti? Dinheiro, pra mim... Dinheiro? É o dinheiro. Dinheiro. É... Возможности. Como é em português? Possibilidades. Possibilidades, sim. Pra realizar... Pra realizações. Se tiveres que escolher pra conquistar o dinheiro entre a razão e a emoção, qual é que você opta? É difícil essa pergunta? Razão e emoção? Sim. É difícil a pergunta, sim. Tem uma pessoa aqui que ajuda pra gente comunicar um com o outro. Eu disse, pra você obter o dinheiro, pra escolher entre a razão e a emoção... Olha, mas se formos a ver, você é emoção, você trabalha, você é criativa, você dança. Então você... Pra mim é muito importante trabalhar e fazer na vida o que eu quero. Com emoção. Então você é mais emoção. Trabalha mais... Nada. Trabalha mais com emoção. Cristina, faz uma pergunta aí. Tipo, se eu não gosto de fazer alguma coisa, não vou pelo dinheiro fazer isso. Ok, muito bom. Pra mim, dinheiro é uma energia. Energia também, claro. Mas é possibilidade isso também. Posso dizer, né? Dá. Ok. Agora vamos falar um pouco da cultura do Brasil. Falar da gastronomia. Comida. Sim, comida. Qual é a comida brasileira que mais gostas? Isso vai ser muito engraçado. Comida vegetariana. Que não existe no Brasil. Você não comes carne? Não. Não comes carne? Muito. Um período eu também não comi. Mas depois sentia que... Quero comer essa carne. Ah, organismo. Depende do carne. Sim, sim. Até agora nós não comemos porco. Porco, certo? Sim, sim. Sim, sim. Nós comemos... Carne de porco. Agora comemos... Frango. Sim. Frango e peixe. Nós gostamos disso. Mas não comemos. E você? Eu como carne só de pessoas mesmo. É muito engraçada. Fala. Qual é o tipo de... Gostas de comer? Comida? Sim. Vegetariana. Eu gosto do Brasil. Eu... Quando... Tipo, sabe cachorro quente? Ok. Sem cachorro. Sem cachorro. Cachorro quente sem cachorro. Não sei. A cachorro. Eu gosto muito de açaí. 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 É o único no Brasil, né? Não, não. Sim. Nunca? Nunca. Tem que provar. Você tem que ir no Café Amazon, cozinheiro que mostra, no centro de Moscou. Vamos unir, vamos unir. Vamos unir. Está aqui de leão, né? Sim. Também gosto de feijoada, mas sem carne. Sem carne. Arroz. Não, não. Ok. Gosto muito que tem sucos. Este comes? Não. Este também não comes? Não. Mariscos. O que é isso, mariscos? Mariscos. Tipo, mariscos e produtos. Sem peixe. Creveto que está comendo, né? Não. Ah, ok. A mariscos gostas? Não, não. Não. Mas ela falou sem peixe. Pensei que gostava. É interessante. Então, você feijoada tem que ser feijoada que não tem nada de carne. Os brasileiros gostam de carne. Rodízio. Gosto daquelas... Como é que se chama? O bife. É, parabéns. Para fazer o quê? Isso é muito bom quando a pessoa sente o seu corpo. Ok. E faça... Faça, tipo, fazer, né? Faça. Faça e come o que ele sinta que para ele é isso bom. Sim. Entende? Sim, entendo. Entendi. Falaste bem. Ok. Mas você não come carne por quê? Por algum motivo ou por sentido? Sim, desde os 16 anos eu parei de comer carne. Por quê? Qual foi a decisão que você tomou? Eu tive depressão. Porque eu não sabia a razão da vida. Chegava da escola, começava a chorar. Meu Deus, que razão da vida é essa? Ir na escola, depois na universidade. Casar, ter filho, ficar na casa. Trabalho, casa. Trabalho, casa. Ok. Não sei por quê. Eu não gosto dessa matriz. Tipo, todo mundo ficar como todo mundo. Sim, sim. Ok. É isso. Por isso eu tive uma depressão sobre isso. Eu comecei a ler livros, ver vídeos na internet. E comecei a estudar o Veda, Indio. Veda. Indiski. Sim, como falar em português. Índios. Índios. Mas o que? A cultura dos índios? A cultura indígena? Não, tem mesmo na Veda. Veda. Tem índios da América Latina? Uuuuuh. É? Não é? E tem a Índia. Sim, a Índia. Ah. E esse país vegetariano. Sim. Budismo. Budismo, sim. E lá tem como os livros muito interessantes. Ok. Mas o Veda é uma coisa muito antiga. Sim. E tem as pessoas, cada pessoa que, como professor, por exemplo, fala sobre essas Veda e cada pessoa, tipo, interpretar diferente. Eu gosto muito do Mahatma Gandhi. Ah, Mahatma Gandhi. Sempre lutava por liberdade. Ok. Porque tem várias pessoas que falam sobre isso. Sim. E tem as pessoas que falam muito diferente. Hum. Você pensa que ele fala sobre uma coisa, mas é diferente. Mas também, quando eu era criança, eu não gostei de ver quando mata os animais. Ok. Isso, o meu coração tava assim. Ah. Tava muito puta com isso. Sabe? Então, se você soubesse quantos animais eu já matei. Ah, eu não gosto de ver isso. Não gosto. Não gosto. Mas é galinha. Mas embora que são animais, galinha, porque nós tínhamos isso. Galinha. Entendo tudo, mas eu não consigo ver. Não consigo, não. Ok. É muito bom. O quê? É muito bom o quê? É muito bom que eu não gostei. Ah, ok. Pensaste que disseste o quê? Ok. É muito bom que não come. Faz bem. Mas eu não sei. Eu imagino, não sei se um dia vou conseguir deixar ser vegetariano. Para ser vegetariano. Na verdade, eu não lembro já como que é. Ok. Então, você põe uma depressão por causa disso, de ver os animais. Não, eu tive depressão por outra causa. Por causa que eu não sabia a razão da vida, essas coisas. Depois comecei a estudar. Mas, na verdade, sempre tive muitos animais na minha casa. Muitos. Como o quê, por exemplo? Peixes? Eu também... Diferentes. Ratos, gatos, papagaios, papagaios, sempre. Ok. Um abraço. Um abraço. Um abraço.